A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. . . . . . . Só dizer, ah... Ah, mas... Ah... Hã? Hã? Ah... Tchau, eu estou pensando em. Estão apontado, não sei, não sei, não sei. Ora... E aí? Isso vai, cara. E aí? Eu não sei. Você não sabe como se não. Eu não sei como se não. Eu não sei. 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 E aí 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 E aí